Hoje, amanhã, o Jornal do Meio Dia fala de oportunidades. A gente vai exibir reportagens sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Olha, você sabia que sobram vagas para esse público? É o que mostra pra gente agora a repórter Ana Maicotti. Vaga exclusiva para a pessoa com deficiência. São quase 200 como esta no Balcão de Emprego de Itajaí. É quase o dobro do número de vagas abertas para trabalhadores convencionais. Existem hoje mais vagas ofertadas para deficientes do que deficientes procurando vagas. Essas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência porque a chamada lei das cotas exige que empresas com mais de 100 funcionários preencham de 2 a 5% do quadro com esse público. E o Ministério do Trabalho fiscaliza e multa quem descumprir a lei. Muitas pessoas com deficiência recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do INSS. Algumas têm medo de ingressar no mercado de trabalho e ter o benefício cancelado. Porque se forem demitidas ou não se adaptarem, ficam sem renda. Mas esse advogado trabalhista explica. O benefício só é suspenso, não cancelado. Ou seja, quando ele retornar por inabilidade, por incapacidade, ou mesmo por uma questão dele de não se adaptar ao mercado e voltar para a inatividade, mediante requerimento o benefício será reestabelecido. O Luiz Claudio não tem medo não de perder o emprego. Ele já está há 10 anos na mesma empresa. Portador de síndrome de Down, ele se orgulha do que faz. Eu ajudo as fiscais, as minhas amigas, meus amigos também. E tu consegue imaginar como seria a tua vida se tu não tivesse trabalho? Como seria? A minha vida aqui dentro é o primeiro emprego que eu já tive. A mãe não se preocupa com ele. Luiz vai e volta do trabalho sozinho. E quando chega, ainda ajuda ela nas tarefas de casa. Eu sempre falo isso a ele. Que ele é o maior orgulho que eu tenho. Mostrou às pessoas que ele é uma pessoa igual a todo mundo. Ficou curioso para saber onde é que o Luiz trabalha? A gente vai mostrar para vocês amanhã no Jornal do Meio Dia em uma reportagem que também vai falar sobre as dificuldades das empresas para conseguirem encaixar no ambiente de trabalho alguns tipos de deficientes.